A série ganhou diversos prêmios ao longo de sua execução, reconhecendo sua qualidade e impacto cultural à terceira temporada, apresentou lições valiosas sobre a setação, diversidade e compaixão por que Breuster continua a ser lembrada, como uma das séries mais queridas da televisão, deixando um legado duradouro à terceira temporada ofereceu momentos de humor leve e tocante, equilibrando com maestria os elementos dramáticos e cômicos à série, foi elogiada por seu elenco talentoso, que trouxe autenticidade e profundidade aos seus personagens durante a terceira temporada, com que sua turma enfrentaram desafios que ressoaram com os espectadores de todas as idades à série, foi um marco na televisão infantil juvenil, quebrando barreiras e abrindo caminho para narrativas mais inclusivas e diversificadas. E aí Obrigado.